Até domingo, um dos pontos mais movimentados da região central de Governador Valadares está com uma estrutura gigante entre as ruas, Marechal, Floriano e Peçanha. É a Fê Comércio na rua. Legal, né? A reportagem está aqui, pode balançar. A Praça dos Pioneiros em Governador Valadares está colorida desde quinta-feira com os estandes do sistema Fê Comércio MG na rua, áreas de bem-estar, rede de carreiras, relacionamento e espaços de recreação estão montados para atender a população da região nos quatro dias do evento. A expectativa é que diversas pessoas passem aqui pelo pórtico para participar do sistema Fê Comércio na rua. A programação conta com diversas atrações para um público de todas as idades. Adulto participa com a gente no palco com brincadeiras entrando pais e filhos. Vamos ter os nossos boxes de rede de carreiras. Está procurando emprego? Tem. Quer relaxar? Nós temos o bem-estar com o quick massage. Quer dar aquele tapa no visual? Pode ter corte de cabelo masculino e feminino. E temos também a nossa oficina gastronômica na nossa carreta do Senac. Tem gastronomia também. Na recriação, adultos e crianças podem esperar para o sábado e o domingo muita diversão, garantida pelos recreadores. Ah, pode esperar muita alegria. O espaço de lazer vai chegar sábado e domingo, de nove até as dezessete. Tem cama elástica, balão pula-pula, brinquedos infláveis, tem palco. O palco tem brincadeiras recreativas, temos jogos, tem uma cama elástica olímpica. É muita brincadeira para o pessoal de Valadares, hein? A edição conta com diversas atrações musicais, no palco, na Avenida Minas Gerais. O show principal fica a cargo do cantor Leone. Atividades relacionadas à saúde também estão sendo realizadas. Os atendimentos médicos, através das unidades móveis do SESC, Serviço Social do Comércio, auxiliam a demanda reprimida do Sistema Único de Saúde da cidade. Olha, tivemos bastante procura, né? Fizemos mais ou menos uns 800 exames, contando com todos os que estavam disponíveis. Tanto a mamografia, quanto o preventivo e o ultrassom. Então, juntando esses três exames, nós fizemos aproximadamente uns 800 para 900 exames. Foi ótimo que eu consegui fazer esses exames, foi maravilhoso. O atendimento? Ótimo, as pessoas tratam a gente muito bem aqui, as meninas. Foi muito bom.